sejam bem-vindos ao canal viagens e curiosidades com ariel e pri olá pessoal um salve salve a todos vocês que estão nos assistindo e hoje vamos mostrar um pouquinho para vocês da espanha então vem com a gente bom dia bom dia bom dia bom dia não já é boa tarde né ariel já é boa tarde já são 1h40 da tarde já é boa tarde já almoçamos então é bem boa tarde e o mais importante nós já carregamos para subir exatamente e como sempre aqui em espanha com esse céu isso é sempre uma temperatura de 12 não de 22 graus 22 graus já pensou no em pleno inverno 22 graus é um espetáculo é para quem gosta quem foge do inverno pois é ir para cá é maravilhoso exatamente e ontem nós estivemos na espanha descarregando e carregando caminhão e também fazendo aquela ginástica e vocês vão conferir aqui nós gravamos a nossa ginástica nós já carregamos na bélgica já descemos para espanha e já descarregamos o caminhão e agora estamos aqui fazendo uma pausa para depois carregar para cima já né ariel e o que que nós vamos bom dia pessoal tá bom dia mostra lá o céu se tá bom o dia tá lindo gente ó a espanha esse dia maravilhoso de sol olha que dia mais lindo céu azulzinho que não tem nenhuma nuvem para contar a história e o ariel já tá com essa caixa aberta aqui ó mas agora dizer o que nós vamos fazer essa caixa caixa aberta pessoal significa que é hora de fazer ginástica vamos baixar as paletes o raio das paletes não estava com saudade não ariel nós fizemos aí uma viagenzinha para cima sem precisar trocar paletes daí nós pegamos essa carga que trocamos paletes e agora nós temos que baixá-las porque nós vamos carregar uma carga que não troca paletes e acontece isso quando a gente precisa trocar as paletes tem que tirar da caixa quando você não precisa trocar tem que guardar na caixa é assim que funciona aí a gente entra no ginásio ginásio é bom queima um pouquinho das calorias nós estamos precisando assim precisamos é sempre bom fazer exercício físico mas numa academia ouvindo uma musiquinha tal 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 agora baixando palete não é legal né mas pronto é a nossa faz parte faz parte enquanto houver paletes para ser trocadas exatamente trocar exatamente seria bom se as empresas optassem pelas paletes de plástico ficaria mais levinhas mais levezinhas já são mais higiênicas porque dá para lavar igual as caixas que se trocam né as caixas de plástico que troca-se elas são lavadas são esterilizadas então isso é muito bom as paletes poderia ser feito isso também mas acho que custa né então como é plástico hoje em dia as coisas de plástico é complicado porque é poluente né para o meio ambiente então mas eu acho que ela é reciclável entendeu então acho que seria legal se tivesse para fazer isso pois é plástico então vamos que vamos começar o nosso trabalho bora lá bora amarrar o cabelo para começar o nosso trabalho e assim o cabelo não vai atrapalhar aqui estão elas pessoal olha quantas 33 euro paletes temos que baixar e baixar todas elas deixar o reboque sem nada vazio e limpinho é a Pri tá lhe dando risada como se fosse maravilhoso isso né feliz da vida baixando as paletes já faltou mais olha aqui e agora vou começar a guardar ali ó vocês que nos acompanham no canal já sabem né como que é a nossa maratona é isso aí a gente guarda aqui as paletes 18 de um lado e 15 do outro totalizando 33 paletes é isso aí agora vou começar a levar para guardar as paletes e a Pri tem aqui ela tem mais duas pilhas ali ó para tirar e tem que fazer o trançado senão não cabe todas as paletes dentro da caixa é aqui no caso elas estão nesse nesse sentido né nessa posição é mas eu vou colocar ali depois vou mostrar para o pessoal como é que fica começar a primeira a primeira carreira é sempre de ponta cabeça é essa parte aqui encostado na lata em baixo depois a segunda fiada inverte a posição mas eu já vou mostrar para vocês e aqui está pessoal tá vendo ó a primeira fiada já foi feita e agora vamos começar trançar mudar a posição mostrar para vocês como é que vai ficar a segunda fiada e aqui está a segunda fiada feita e assim vai agora a terceira fiada volta como na primeira e assim segue até completar 18 paletes deste lado e do outro lado colocaremos 15 paletes e é isso aí pessoal você pode optar por colocar 18 do lado de lá e 15 do lado de cá você escolhe o lado que você vai carregar e vai carregar mais paletes normalmente eu coloco do lado direito as 18 paletes 15 do outro lado mas isso é uma questão de escolha e é isso aí bora lá terminar de guardar as paletes que ainda tem que terminar desse lado e fazer o outro lado o outro lado total que ainda por causa de que ainda está vazio e elas que estão todos aqui atrás e a pre jogou essa quantidade de paletes e a pre jogou essa quantidade de paletes e já está adiantando quanto eu estou aqui gravando tirando as coisas ela já está varrendo o o rebote ela já estava vendo ali o rebote é isso aí já tem bastante aqui ó tudo colocadinha daí ela tem que ter espaço para continuar colocando né E é isso aí pessoal algumas pessoas perguntam né tem curiosidade de saber quanto pesa cada palete cada palete dessa aqui pesa em média 32 quilos cada uma então é um bocadinho né 32 quilos e é um bocadinho desajeitada para mexer esse que é o problema mas é isso e esse é o resultado final de um lado de paletes completos paleteiras né completo é assim é completinha a presta em cima e termina é é isso aí desse lado está completo agora vamos para o outro lado e aqui está pessoal completo também desse lado mas como vocês podem ver é uma fiada a menos que leva desse lado porque se eu colocar mais três paletes aqui eu vou ficar com três paletes sobrando porque não cabe dentro do rebote 36 paletes mas sim 33 e é isso aí finalizamos agora aqui é o momento do do nosso exercício do nosso exercício Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E esse trecho de Jumila já está aberto, já há algum tempo, e foi uma maravilha, né, Ariel? Ficou muito bom essa ligação. Ficou fantástico, porque antes chegávamos ali, tínhamos que sair para a Nacional e eram duas rotundas, né, no caso. E olha, depois pegava ali... Era complicadinho, agora não, agora tudo novinho aqui, ó, tá um espetáculo. Ó, que maravilha! O único problema desse acesso de Jumila é que não tem área de serviço e nem parque. Então, se você precisar trocar o cartão ou fazer uma pausa, complica. Mas é bem bonito. Novinha a estrada e também poupa em tempo, né? Nacional gasta o seu tempo, a autoestrada poupa. E no nosso caso, no nosso caso, é o mais importante. Exatamente, exatamente. E economizar no tempo e combustível também, que poupa. Porque ali não para, arranca, né? Tem que frear, tem que voltar a acelerar, é subida e tal. Acaba gastando mais. E pega pessoas atrapalhando na frente, você tem que ficar freando. Né, Ariel? Agora aqui não. Aqui é, ó, pelotinho automático, pezinho descansando. É assim. E hoje em dia os caminhões estão cada dia melhor, né? E hoje em dia eles estão fantásticos. Porque às vezes a gente tem até que repreender eles. Fala, meu, não é assim, bora acelerar. Porque detecta a velocidade mais baixa, cai. Igual ali atrás, ela estava acostumada a sair ali. E daí ela diminuiu a velocidade para 60 por hora, cai para 50. Se você não acelerar, ela não vai. Porque o piloto automático não aceita. Pois é. Então você tem que meter o pé no acelerador para ela estabilizar. Recuperar, né? Recuperar. Depois que já sai daquele trechinho ali que ela estava habituada a descer para 50, 60, ela volta. Agora ela já está no piloto automático de novo. Por mais que no GPS esteja voando, não tenha a estrada ainda no GPS, que é nova, mas ela já reconhece que é uma estrada em condições, ela já volta a acelerar de novo nos 90 por hora. Acho que foi no dia 11, né, que foi inaugurada essa estrada. Creio eu que foi no dia 11 de janeiro. 11 de janeiro. Acho que foi 11 de janeiro, se não me engano. Acho que foi antes, porque hoje é 27, foi antes de 11. Foi antes de 11 de janeiro. Foi inaugurada. Então ela é bem recente, ó. A estrada. E é muito bom, viu? Maravilhoso. E demos aqui uma paradinha para trocar o cartão, né, Pri? Exatamente. Vamos embora, que hoje nós vamos rodar a noite toda. Temos que adiantar bastante o horário para conseguir chegar até a França. Pois é. Porque está tendo muitas manifestações na França. Tem pessoal aí que não sabe. Tendo as manifestações da parte agrícola, né, agro. Estão vendo muitas paralisações, né? As estradas sendo cortadas. Exatamente. Eles param com tratores e coisas assim. E daí a gente não consegue passar. E tem que ficar fazendo desvio por nacionais, né? Exatamente. Quando consegue... Vamos ver se a gente consegue chegar até ali, próxima à fronteira com a Alemanha. Exatamente. Que é o local que a gente sempre está acostumado a parar para fazer pausa. Então esse nosso horário dá, né? Chegar até lá. É. Mesmo com essas manifestações a gente consiga chegar. Vamos fazer o nosso melhor, né? E aqui estamos nós, saindo da área de serviço. Apanhar a AP7. E vamos em direção a Barcelona. Para passarmos pela fronteira de Junqueira. La Junqueira. É isso aí, finalzinho do dia. Temos que finalizar o vídeo. Então vamos lá virar a câmera para finalizar olhando para vocês. E já com a camerazinha virada, então temos que finalizar esse vídeo nesse finalzinho. Dá aquela força para a gente, pessoal. Se inscreve no canal. Dá o seu like. Compartilha nas redes sociais. Não esquece. E também... Sininho não se esqueça do sininho, que é muito importante. Porque assim, todas as vezes que nós postarmos novos vídeos, o YouTube vai enviar para você. Exatamente. E também interage aí com a gente, mandando uma mensagem aí embaixo. Dizendo para nós como está ocorrendo as coisas. Se você está na estrada, diz lá, pessoal. Você está parado na manifestação dos agricultores na França? Conta lá, gente. Exatamente. E olha, pessoal, um ótimo final de semana para vocês. E até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Beijinho. Tchau, tchau.